São Tomé e Príncipe, assim como os outros estados da África, sofrem com os impactos das alterações climáticas observadas a nível global. Neste âmbito, este projeto vem reforçar as capacidades das comunidades a nível dos distritos mais vulneráveis de São Tomé a criarem estratégias que façam face às alterações climáticas que têm prejudicado a prática da agricultura no país. Este ateliê é um ateliê de validação de um projeto que vem reforçar as capacidades das comunidades a níveis dos distritos mais vulneráveis de São Tomé para fazer face àquilo que são os impactos da mudança climática. E nós temos verificado que São Tomé, como todas as regiões aqui da África e das ilhas, no Atlântico e em outras partes, têm ultimamente sofrido impactos quanto ao clima que se refletem, por exemplo, em períodos alongados de seca. Outros casos, por exemplo, de São Tomé é a Gravana, que em princípio eram três meses e tem-se verificado em alguns anos, estendo-se por mais tempo de três meses, fazendo com que alguns agricultores já comecem a sentir necessidade de ter capacidade de ultrapassar esse problema, como fazer face à rega das suas culturas. E, por outro lado, há outros distritos que têm sentido um excesso de chuvas serrenciais que provocam inundações, provocam deslizamento de terras, a ilusão dos solos e que vão fazer com que eles estejam menos preparados para continuar a produzir aquilo que eles produziam com o mesmo nível. Um projeto que visa também apoiar o governo São Tomé em se reforçando as capacidades institucionais ligadas à agricultura, de forma a racionalizar os recursos existentes. Este projeto o que traz é um apoio ao governo de São Tomé para que, junto das instituições que são de referência aqui do país, possamos primeiro fazer um reforço institucional das suas capacidades e depois passarmos ao apoio a nível dos distritos com medidas que tragam uma capacidade mais reforçada ao agricultor para ter, por exemplo, capacidade de aumento da reserva de água, capacidade de poder utilizar essa água no combate, portanto, à seca, de ter pequenas estruturas que possam sustentar o deslizamento de terras para não afetar os campos agrícolas, o plantio, por exemplo, de árvores que permitam que não haja estes fenómenos e que a precipitação em excesso seja absorvida, a produção, por exemplo, de fertilizantes orgânicos a partir de, ou como ouvimos falar aqui na sala, de excessos, portanto, de excrementos da suinocultura, da avicultura, por aí fora. Portanto, há um conjunto de pequenas medidas que são trazidas por este projeto a nível dos distritos, mas a partir do apoio técnico de instituições como o SEAT, como o CATAP, o CADER, que vão permitir, ao longo destes quatro anos, transferir algum conhecimento, transferir alguma verba para a construção de pequenas infraestruturas que fortaleçam, portanto, a capacidade destas comunidades a serem resilientes, portanto, aquilo que são os efeitos do impacto do clima. O projeto que está sendo elaborado, na sua fase de conclusão, será entregue ao Governo e só depois ao Fundo Global do Ambiente, GEF, para que seja financiado. Já será elaborado agora. Em princípio, isto vai levar ainda alguns meses. Quando nós tivermos o documento final, é submetido, portanto, ao Governo primeiro, para sabermos se o Governo está consciente e está de acordo com aquelas medidas que são propostas. E depois, será submetido também, então, ao Conselho do Fundo Mundial do Ambiente Global. E, normalmente, a partir daí, se houver aprovação, como nós esperamos, nós pensamos que dois, três meses depois, o projeto poderá iniciar a sua implementação e criar um corpo de gestão nacional. Uma vez aprovado o financiamento do GEF, este projeto poderá ajudar, sobretudo, aos agricultores a se prepararem para o período das secas prolongadas, situações que vêm sendo observadas em algumas comunidades agrícolas do país.